Cê merece toda amor que não consegue dar Na quinta vem aqui e te passa um café Sobre aquele plano bobo de se casar Sinto tanta falta do seu café Cê merece toda amor que não consegue dar Na quinta vem aqui e te passa um café Se quiser se casar Sinto falta do seu café Era dez e pouco ela acordou com a minha camisa preta Vem pro meu lado e vão pro tubar nele Que se dano e muda atrás da massa nele Esquece esse problema bebeliza minha bucha Responde meu áudio logo antes que eu me cale Terça-feira é folga vamos viajar pro chalé Trouxe um balão tiny Mas se tu quiser ficar de boa a gente zoa Vendo o filme eu faço um quartel Cê merece toda amor que não consegue dar Me declara e tu debocha por não bota fé Então que se dane eu vou pro baile da VK Prometeu o mundo e tá de graça então já é Cê merece todo amor que não consegue dar Sempre que nós brigam tuas colegas e amigas Então que se dane deixa isso tudo pra lá Se mudar de ideia manda um salve no direct Teve comprimido bebidas mais novo Sei que cê queria que eu fosse melhor Explica porque a gente é foda sem roupa A raiva sempre deixa a gente sem nós Eu foquei em nós Tudo misturado eu fico criativo Usando meu fetiche de paliativo Enchi o tanque eu filmei um vídeo Só pra te mostrar que eu te daria uma Vida de filme Eu sou seu filme Eu sou seu frizzman Que derreteu usando a liga igual solvente Embasa meu display Tem como imagem Tem como imagem Sei que cê merece um amor com sabor Que cê nunca ganhou demais Ninguém Certas coisas não se explicam Mas posso tentar Acho que a gente combina E se deixa levar Mas eu sempre te percebo De um jeito maior Não há lado mau Não há lado bom A sombra é o efeito do sol Mas Dessa vez eu quero saber mais Quero vir aonde você vai Eu desequilibrei Mas eu sei o que eu sei Eu anseio que eu tenha de paz O que é fácil também fica frágil Eu atiro nos homens da lei Eu defendo você Eu te levo pra cá Cê merece toda mão que não consegue dar Na quinta vem aqui e te passa um café Sobre aquele plano bobo de se casar Sinto tanta falta do seu cafuné Cê merece toda mão que não consegue dar Vem aqui e te passa um café Se quiser se casar Sinto falta do seu cafuné Tchau 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 Tchau